Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula? Claro que sim, né? Hoje, na nossa aula, falaremos de conto. Vamos lembrar o que é um conto? Conto. Um conto é uma narrativa que cria um universo de seres, de fantasia ou acontecimentos. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, pontos de vista e um enredo. Para que serve um conto? O conto é uma narração com o objetivo de deixar uma mensagem para o leitor, quer dizer, para quem ler aquela história. Assim, do enredo ao desenvolvimento da história, os personagens tiram uma lição de vida. E não podemos esquecer que esse gênero textual é curto e normalmente inventado, com poucos personagens e ocorre num curto espaço de tempo. Preparados para ouvir um conto? Vamos ouvir o conto do Gato de Botas. Um moleiro morreu e deixou os bens para os três filhos. O mais velho recebeu o moinho, o segundo, o burro, o terceiro, o gato. Ao ver o bichano, o caçula ficou decepcionado. O felino o consolou. Se me comprar um saco e um par de botas, torno o senhor muito famoso. O rapaz comprou. O gato de botas e com o saco às costas, foi até um sítio onde havia uma coelheira. Ao chegar, pôs farelos no saco e se fez de morto. Ops! Um coelho atraído pelo cheiro se aproximou. Caiu na armadilha. O gato levou para o rei e disse. Senhor, o marquês de Carabás lhe mandou este coelho. O soberano, que adorava carne de orelhudos, ficou feliz. No dia seguinte, o gato caçou duas perdizes e deu-as de presente à sua majestade. Para lá de encantado, o monarca convidou a filha para conhecerem o marquês de Carabás. O gato armou um plano. Mandou o amo ir até o rio tomar banho. Quando a carruagem real passou por ali, o felino gritou. Socorro! Os ladrões roubaram as roupas do marquês de Carabás. O rei mandou buscar vestes de príncipe. O falso marquês as vestiu. Ficou lindo. A princesa se encantou com ele. Ele se encantou com ela. O gato saiu na frente da comitiva. Ao encontrar camponeses, obrigava-os a dizer que as terras, as plantações e os palácios eram do marquês. O rei maravilhado estimulou o casamento da filha com o súdito. O casal vive feliz. O gato só corre atrás de ratos para se divertir. Para matar a fome, tem comida demais. Esperam que tenham gostado, galerinha. Esse gato foi bem esperto, né? Um beijo grande e até a próxima. Lembre sempre de tirar as suas dúvidas nas videoaulas. Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.